Eu vou chamar uma reportagem aqui, na verdade vou chamar uma reportagem ao vivo agora, a gente vai falar sobre o efeito Laninha que provoca seca no sul do Brasil e muita chuva, como a gente tem visto aqui no nordeste do Brasil, né? A gente pode chamar o ao vivo do Laninha, gente? Perfeito. Pelo segundo ano consecutivo temos esse fenômeno por aqui e nosso assunto agora são algumas dicas do ponto de vista jurídico. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui o Eduardo Boezen, advogado na área rural. Eduardo, muito obrigada pela sua participação aqui no De Olho. Olá, Daniela. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade de levar e trazer informações sobre esse aspecto, né? De novo o fenômeno Laninha fazendo sua manifestação, com a seca muito forte aqui no sul e esse excesso de chuva no norte, no nordeste, centro-oeste também. A gente sabe que tem esses problemas das próprias pessoas que ficam sem abastecimento e a gente sabe também do problema na área rural, que ainda é agravado de uma maneira mais intensa também, até pelas condições e também as lavouras, né? Eu queria que você contasse para a gente primeiro qual a principal ocorrência quando se tem um fenômeno assim como o Laninha, né? Qual a maior dificuldade que o produtor afetado por esses fenômenos climáticos tem como desafio maior? O desafio, o maior desafio do produtor rural é em relação ao cumprimento das suas obrigações, sobretudo na questão financeira, né? A produtividade fica bastante afetada, por exemplo, nas lavouras de milho aqui no sul, tem regiões, tem mais de 100 municípios com situação de emergência, tem municípios que teve 90% de quebra na sua produtividade. A lavoura de soja, que é posterior, já está bastante prejudicada, está no início de algumas áreas que estão tendo que fazer o replantio, né? Então, a parte contratual, financeira, vai ficar bastante comprometida ainda com as margens de lucro bastante reduzidas em relação ao valor dos insumos que aumentaram bastante, né? O que é importante para o produtor ficar alerta? É acompanhar se o município decretou situação de emergência, né? Quando tem essa situação, linhas de crédito específicas para os produtores afetados, por exemplo, no oeste da Bahia, no Piauí, no Maranhão, são fenômenos de efeitos distintos do mesmo fenômeno da laninha, mas que acabam prejudicando bastante os produtores. Acompanhar se o município decretou situação de emergência, normalmente tem linhas de crédito específicas para os produtores afetados, né? Para os municípios, as regiões têm composição de dívidas específicas para essa questão. Outro ponto que é bastante interessante para os produtores afetados pelo fenômeno é em relação à comprovação de perdas, né? Sempre buscar, junto às instituições financeiras que financiaram as lavouras, aos agentes fornecedores particulares, né? Buscar laudos agronômicos que comprovem as perdas, né? Na questão do crédito rural, a renegociação de dívida é um direito do produtor, né? Então o produtor tem que saber disso, que ele pode ir na sua instituição, sabendo que tem esse direito de renegociação. Sempre solicitar previamente, antes da data de vencimento, né? E nos agentes particulares, nos fornecedores particulares, buscar antes do vencimento, buscar uma composição, uma negociação, né? Então são essas questões importantes. Produtores que têm seguro, né? Ou proário, né? Buscar laudos agronômicos que comprovem as perdas, né? Informar o agente, informar a seguradora, comprovar e solicitar indenização. É importante na questão do seguro esperar a manifestação da seguradora para autorizar a colheita do que restou ou, se for possível, alguma colheita. Não evitar qualquer tipo de... A questão do contrato seguro, obedecer as regras do seguro, né? E sempre buscar autorização, todo o movimento que for feito em relação à colheita que seja autorizado pela seguradora ou, se a seguradora não se manifestar, que seja possível a comprovação, né? É sempre importante ler as cláusulas para ficar sempre por dentro daqueles detalhes, né? Como você falou, a comprovação é muito importante, né? Do que foi danificado ali por conta do Laninha, né, Eduardo? E sempre importante também buscar, de repente, especialistas para auxiliar nessas questões, também é importante, talvez? Isso, é uma dica também que pode contribuir e... É buscar uma orientação de um profissional especializado, né, na área jurídica e financeira, possa conduzir uma operação, uma renegociação, uma composição de dívida também, para buscar sempre uma alternativa à quebra, vamos dizer assim, do que o produtor vai sofrer com esses efeitos da Laninha, que são devastadores, tanto no norte quanto no sul do Brasil, né? Muito bem, Eduardo Boese, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no Diário no Clima, obrigada por essas dicas, viu, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição. Um grande abraço para todos aí. Obrigada.